Vamos falar de outra coisa aqui, muito tem se falado sobre o caso Kevin, essa reviravolta aí que aconteceu e que realmente agora a polícia tá dizendo que vai ter que ouvir todo mundo de novo, vai tomar providências em relação a esse tipo de coisa. Os jornais ainda hoje continuam focalizando essa história e tá aqui, olha, no Jornal Extra, caso MC Kevin, polícia vai comparar versões, porque vocês sabem que a Bianca, a modelo que estava com o Kevin, com o MC VK, lá no apartamento do hotel, pra uma tarde de sexo, não é? Ela mudou o depoimento dela e de repente surgiu uma nova testemunha sobre o caso, sobre a tragédia, que também conta tudo de um jeito diferente do que tinha sido relatado pelos envolvidos naquele dia. Celulares apreendidos serão examinados em nova linha de investigação, matéria da Paola Serra. O delegado Leandro Gontígio de Siqueira Alves, titulado a 16ª DP da Barra da Tijuca, vai examinar mensagens, fotos e vídeos extraídos de três celulares apreendidos pra confrontar o material com a nova versão apresentada pela modelo, a Bianca Domingues, pra morte do cantor Kevin. E aí, o que mais? Ela estava no quarto 502, no dia da tragédia, e aqui vem relatando tudo o que aconteceu. O caso vinha sendo tratado até então como um acidente, no entanto, uma das testemunhas agora aponta pra possibilidade de induzimento ao suicídio. teremos, então, uma conclusão a partir das provas técnicas, explicou o delegado, porque agora a Bianca mudou o depoimento dela, a situação em que tudo aconteceu ali, a dinâmica, e veio um cantor português, apareceu nessa história repentinamente, diz que estava no prédio em frente e que viu, inclusive, o momento em que o MC Kevin caiu. E ele diz o seguinte, que quem estava incitando o MC Kevin a pular pro andar de baixo ou simplesmente a se pendurar ali, fugindo de algum tipo de situação, era o MC VK, que realmente tá aí, de novo, alucinado com essa história, julgando que não tem nada a ver com isso, que as coisas aconteceram da maneira que foram relatadas pra polícia pela primeira vez, quando tudo aconteceu. O outro, né, o Jonathan, se eu não me engano, que é aquele que tocou terror, falando que a Deolane podia pintar lá a qualquer momento, já estaria indo até o apartamento, ia dar um flagra no Kevin com a garota de programa, aí o que que acontece? Por conta disso, ele teria, por sugestão do MC VK, se pendurado do lado de fora, que aí, quando a Deolane fosse embora, ele podia pular pro lado de dentro. E não foi o que aconteceu, ele não aguentou sustentar o peso do próprio corpo. Segundo o cantor português, ele soltou uma das mãos, ficou pendurado só por uma mão, pedindo socorro, pedindo pra que o ajudassem a subir, ninguém ia conseguir fazer isso, pelo jeito, pela situação, pelo tamanho do gradil, e ele acabou soltando a mão e mergulhando aí no abismo, mergulhando na morte, infelizmente. Quer dizer, o que você acha que tá fechado, né, que já tá numa fase final de investigação, que não tem como punir ninguém porque foi uma tragédia, foi um acidente, uma coisa que aconteceu, muda da água pro vinho. Aparecem pessoas que não faziam parte do enredo e quem fazia muda o depoimento. Aí vira uma bagunça mesmo, né, Vlad? E eu sempre falei, desde o começo, que a polícia estava trabalhando com a hipótese de morte suspeita. É, você achava mesmo. Os pais nunca se conformaram com apenas uma fatalidade. Os pais sempre estão com o pé atrás desde o início desse caso. E a própria Deolane também já disse, eu, como ex-companheira do Kevin, tenho um raciocínio. Enquanto advogada, eu tenho outro. Ela falou mesmo. Então, teremos que aguardar aí, principalmente aí a justiça, né, a polícia, as investigações, até pra poder saber como a gente vai lidar com a verdade do que vai aparecer a partir de então, com essas novas experiências, né, essas buscas e esses interrogatórios. Teremos que aguardar. Não traz o MC Kevin de volta, mas também pode ajudar a que, se houver culpados mesmo, eles não fiquem impunes. É pra isso que vai servir essa reviravolta nessa história, né, Marcia? Ah, essa história, eu acho que é toda mal contada. Desde o começo, né? Desde o começo, mal contada. O Cabrini, aliás, né, o Roberto Cabrini, mais uma vez, fez um belíssimo trabalho ali. Quase uma cariação entre eles. A polícia tá, vai ter que fazer, tem que fazer. Esse cantor que apareceu do outro, gente, é longe, tá? Não é assim. É o outro prédio lá de lá. Ele falou que viu o Jonathan entrando, ele falou que ouviu coisas. Acho eu que, por mais eco que tenha dentro de um condomínio, de um prédio, que não é o caso, o prédio fica na rua, na beira da praia. É, é, é... Movimentadíssima. Movimentadíssima. Tem que, enfim, tem todo mundo ser ouvido, mas que a história é muito mal contada por todo mundo. É. É, e assim, o que eu estranho particularmente é a nitidez com que ele viu tudo que se passava dentro do quarto. Dentro do quarto. Ele narra tudo como se ele estivesse na varanda. É, é muito estranho, na varanda do quarto do Kevin, que o Kevin e o VK estavam. Quando ele estava num outro prédio, no andar equivalente, mas bem do outro lado da avenida, bem do outro lado da rua. Não dá pra você ver com a nitidez que ele descreve. Não, ele viu até eles namorando, né? É, ele viu... Eles viam os dois namorando. Ele viu tudo. Então, assim, só se tivesse, né, um telescópio, na verdade. Quer fechar rapidinho? Olha, Sônia, eu sempre desconfiei de toda essa história. Sempre, eu sempre disse aqui desde o começo. Isso tem que ser extremamente investigado. Não dá pra gente aceitar essas versões aí que foram colocadas. Mas, enfim, vamos esperar, né? Vamos aguardar.